O que pode surgir da parceria entre o maior atacadista de alimentos do Brasil e um dos maiores centros de pesquisa do mundo quando o objetivo é desenvolver tecnologias de produção e conservação de grãos, frutas, verduras e legumes é que a Embrapa e a CEA GESP acabam de assinar um termo de cooperação geral para desenvolver estudos e pesquisas. A CEA GESP, que é a Companhia de Interpostos e Armazéns Gerais de São Paulo é o terceiro maior centro atacadista de alimentos do mundo e a Embrapa, junto com a Embrapa, poderão testar inclusive novas tecnologias e cultivares com mais facilidade, confiança e rapidez. E quem vai explicar melhor essa parceria para a gente é a Ana Paula Vaz que é pesquisadora da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Oi Ana Paula, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. A gente agradece em nome da Embrapa e da CEA GESP esse convite. Para falar um pouco mais sobre... A gente é que agradece Ana Paula essa disponibilidade sua de vir aqui para a gente falar justamente um pouco mais sobre essa parceria e eu queria saber quais são os primeiros estudos e pesquisas que a gente pode esperar por meio dessa cooperação aí. Na realidade a Embrapa e a CEA GESP já trabalham juntas há mais de 20 anos. A Embrapa tem como foco ou como grande desafio gerar tecnologias para a agropecuária brasileira. E nada melhor do que estar junto com o parceiro que é a CEA GESP, como foi colocado, o maior atacadista do Brasil, da América Latina e o terceiro do mundo, onde tem todos os atacadistas, os varejistas e junto com os varejistas toda a opinião, toda aquela percepção do consumidor final. Então a Embrapa tem dentro do seu grande métier o desenvolvimento de cultivares e a gente conta com essa parceria da CEA GESP já há um tempo, mas agora formal, oficializada, para a gente fazer essa validação final ou quase final de produtos em desenvolvimento. Então a gente tem ali os nossos materiais, a gente vai levar para a CEA GESP e ter essa opinião do varejista, junto com o varejista, a opinião do consumidor final e do atacadista. Para saber qual que é o melhor material, quais são as demandas, quais são as necessidades, quais são os problemas técnicos que precisam ser resolvidos. E não só isso, a gente tem também, além de ter essa validação final de cultivares, de tecnologias, a gente vai ter uma oportunidade de trabalhar melhor a parte de capacitação, de treinamentos, de cartilhas instrutivas para o setor agropecuário. Ana Paula, e essa parceria, ela também facilita aí pelas demandas de mercado, para vocês sentirem esse feedback aí do público, e direciona de alguma forma o trabalho da Embrapa em inovações, em novas pesquisas? Sim, com certeza, é um feedback importante, é o que a gente precisa receber, porque é uma coisa para você, a gente desenvolve o material, acreditando que tem o mercado, mas nada melhor do que a opinião verdadeira desse mercado atual, no dia a dia, para você realmente saber se você está caminhando para o lado certo ou não, e se não estiver a necessidade de reconduzir a sua pesquisa para uma outra direção. Então, é assim, para a gente ter a CEA GESP ao nosso lado, nessa validação final de tecnologias, é fundamental para a gente chegar onde a gente quer, que é exatamente colocar, inovar, e colocar no mercado novos materiais para os consumidores, para os brasileiros, para os produtores, e saber o que eles querem, e o que a gente tem para oferecer, e se a gente não tem, a gente redirecionar para a pesquisa. E, por falar em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, imagino que, a partir dessa parceria, também podem sair novas cultivares. Essa parceria pode ser... Essas cultivares podem ser geradas em quais setores da Embrapa? Eu te pergunto isso, porque vocês têm aí na Embrapa vários centros de pesquisas de vários segmentos. Tem milho, tem soja, tem sorgo, tem verduras e legumes, não é? E aí a gente fica curioso. O que pode vir a partir daí de novos produtos e cultivares? Já existe algum ensaio nesse sentido? A gente tem o... Dentro da Embrapa, a gente tem mais de 40, na verdade, 43 unidades de pesquisa distribuídas no país inteiro. E é dessas unidades de pesquisa que saem as tecnologias, e dentro dessas tecnologias, as cultivares. É um caso bem interessante, porque dentro de cultivares a gente tem grãos, tem fruteiras, tem hortaliças e mais várias coisas, mas assim, três portos para trabalhar com a CEA GESP são esses três no momento, grãos, fruteiras e hortaliças. E um ponto interessante é exatamente em fruteiras, já teve vários trabalhos realizados com a CEA GESP, um deles é em relação às cultivares de uva, de mesa da Embrapa, e a gente pôde acompanhar a aceitação, a gente pôde acompanhar a substituição, inclusive, de cultivares importadas pelas cultivares da Embrapa, e agora a gente tem esses dados para poder trabalhar melhor ainda essa parte toda de mercado. Mas não é só a uva, a gente já teve trabalhos com pêssego, com maracujá, com banana, né? Então, assim, é um portfólio muito grande, e é como você falou, de repente chega com material, mas ele tem alguma falha ou algum problema no pós-colheita ou no tempo de amadurecimento, isso tudo a gente consegue ajustar quando a gente tem um parceiro como a CEA GESP ali, nessa finalização do produto. Então, eu tenho certeza que para a Embrapa é um ganho muito bom de se ter a CEA GESP ao nosso lado na finalização, mas exatamente porque a gente consegue dar esse feedback para a pesquisa e aprimorar cada vez mais para o produto chegar na mesa do consumidor final com a qualidade top que todo mundo merece. E ainda trazendo aí novas cultivares para serem exploradas pelos produtores também, né? Você está contando desse caso de sucesso aí com essa uva de mesa, então, ele deixa de importar, né? Uma mercadoria de fora e a gente passa a produzir isso aqui no Brasil. Isso é muito bom para o agro, né? Abre novas possibilidades aí com toda essa interação aí entre a ponta, entre a pesquisa e o produtor também que está no meio aí dessa cadeia. Ô, Ana Paula, muito bom, viu? Você participando aqui com a gente. Muito interessante essa parceria. Eu, particularmente, não conhecia como é que era esse trabalho aí, essa interface de vocês. E aí, fica à vontade para deixar uma mensagem. Sempre que quiser voltar aqui para contar novidades para a gente, a gente está à disposição, viu? Obrigado, viu, Ana Paula? Obrigada. Obrigada a vocês. Agradeço no nome das duas empresas, tanto da Embrapa quanto da CEA GESP. As duas são vinculadas ao governo federal, uma no Ministério da Agricultura, a outra no Ministério da Economia, mas é caminhando junto que a gente chega sempre mais para frente e com melhores resultados, né? E essa é uma parceria que, com certeza, ela já vinha dando resultados, mas agora, dessa forma oficial, eu tenho certeza que a gente vai avançar muito mais. E é o que todo mundo quer nesse país. Obrigada. Obrigada.